Estamos registrando aqui, no Bar do Careca em Santa Maria Madalena, o passarinho que é domesticado e frequenta aqui diariamente o Bar do Careca em Santa Maria Madalena, hein? Realmente, gente, é uma graça. Ele anda pelo bar, olha lá, ele anda pelo bar inteiro, não tem medo de ninguém, já está realmente familiarizado com o Bar do Careca. Mas também, quem não estiver familiarizado com o Bar do Careca em Santa Maria Madalena, não está familiarizado com ninguém. Olha que beleza! Imagens exclusivas para o Serra News do passarinho que frequenta o bar aqui na cidade de Santa Maria Madalena, hein? Olha que graça! Que passarinho é esse? Bem-te-vi. Bem-te-vi? Sim-vi. Ó, Volter aqui está dizendo que é bem-te-vi. Sim-vi-vi. Volsi, Tinis, está dizendo que é cipiriri. Legal. Ó, registramos aqui o cipiriri que frequenta o Bar do Careca em Santa Maria Madalena, hein? Tchau, 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 tchau. Obrigado.